Todo bodegueiro Na portaria com desespais d'égua Que se lê com uma légua e tá escrito assim Chegou, me viu, entrou, pediu Bebeu, cuspiu Pagou, saiu, tropeçou Caiu, levantou, sumiu Chegou, me viu, entrou, pediu Bebeu, cuspiu Pagou, saiu, tropeçou Caiu, levantou, sumiu Todo bodegueiro Que se preza vem de pinga Todo vendedor de pinga Tem que ser legal pra não se dar mal E nem viveu de pinga-pinga Nem o que ganha na pinga Não dá nem do colorau Feito os apodegas Tem que ser na sua bodega Uma tabuleta que ele prega todo dia Na portaria com desespais d'égua Que se lê com uma légua e tá escrito assim Chegou, me viu, entrou, pediu Bebeu, cuspiu Pagou, saiu, tropeçou Caiu, levantou, sumiu Chegou, me viu, entrou, pediu Bebeu, cuspiu Pagou, saiu, tropeçou Caiu, levantou, sumiu Todo bodegueiro Que se preza vem de pinga Olha todo bodegueiro Tem que ser legal pra não se dar mal E nem viveu de pinga-pinga Nem o que ganha na pinga Não dá nem do colorau Pra não se dar mal E nem viveu de pinga-pinga Nem o que ganha na pinga Não dá nem do colorau Feito os apodegas Que tem na sua bodega Uma tabuleta que ele prega todo dia Na portaria com dizer paitegua Que se elecou O malegue tá escrito assim Chegou, me viu, entrou, pediu Bebeu, cuspiu Pagou, saiu Tropeçou Caiu, levantou, sumiu Chegou, me viu, entrou, pediu Bebeu, dormiu Pagou, saiu Não pensou Caiu, levantou, sumiu Pagou, saiu Obrigado.